Na Ucrânia, policiais emitiram um alerta para ameaças de bombas nas escolas no dia de volta às aulas. O correspondente Luca Bassani traz mais informações. Boa noite, Luca. Boa noite, Vitor. A todos que nos acompanham nesta sexta-feira, foi um grande susto para os moradores de Kiev. Afinal, neste 1º de setembro, as crianças ucranianas têm a volta às aulas, não só na Ucrânia, mas em grande parte da Europa também. Durante esta manhã, uma ameaça de bombas foi recebida pela polícia, que continuou a investigação do caso e, obviamente, emitiu um alerta pedindo para que a população ficasse atenta, mas não entrasse em pânico. Um dado preocupante é que mais de 3 mil escolas, durante este 1 ano e meio de guerra, foram, de certa forma, destruídas ou impossibilitadas de receber os alunos, por conta, obviamente, dos bombardeios russos. E, portanto, apenas 45% das crianças poderão voltar ao regime de aula presencial, muitas delas em regime híbrido e tantas outras apenas através das aulas remotas. Também, esse dado mostra que são mais de 3 milhões e 600 mil crianças que precisam ir à escola na Ucrânia e mais 400 mil que estão no exterior, que conseguiram imigrar para outros países europeus. A situação da educação no país é mais de um dos dramas colaterais da guerra, obviamente, que o primeiro deles é a morte de tantas pessoas. E é uma preocupação também do presidente Selensky em fazer com que toda essa estrutura continue funcionando da melhor maneira possível, mas, obviamente, com todas essas limitações, nós sabemos que é muito difícil a situação do país. E, por isso, nós sabemos que é muito difícil a situação do país. E, por isso, nós sabemos que é muito difícil a situação do país. E, por isso, nós sabemos que é muito difícil a situação do país. Obrigado.